Eu venho aqui dar bom dia a essa minha amiga querida aqui, que tá hoje a gente trazendo... Olha, é uma obra de arte. Neguinho, dá pra mostrar aqui de pertinho? Ou a gente mostra na câmera de cima? Olha só, gente, pessoal de casa. Engraçado, é que você falou ontem que está presente no seu Instagram aqui, né? E eu recebi várias mensagens no meu Instagram, no meu WhatsApp, e o pessoal falando, meu Deus, Stephanie, foi o melhor pudim do mundo! Aí eu disse, eu não acredito que eu ainda não tinha provado esse pudim, que Teresina inteira já sabe desse pudim, você ainda não tinha me apresentado esse pudim? Bom dia, amiga! Bom dia, Stephanie, prazer imenso estar aqui. Ai, eu é que tô feliz de estar aqui junto com você. A gente preparou já aqui, você aí de casa que tá querendo acompanhar, a gente preparou a cartelinha pra vocês já prepararem os ingredientes, tá? A gente tá fazendo aqui meio que simultâneo pra dar tempo você separar os ingredientes e fazer a receita junto com a gente. Vamos ver, Júnior? Já coloca aí pra gente? Pudim Romeu e Julieta, você vai precisar... Meia lata de leite condensado, meio copo de requeijão cremoso, 150 ml de leite integral, 3 ovos, uma pitada de sal, e para cobertura, 100 gramas de goiabada e 50 ml de água. Eucimar! Tá aí, gente? Vocês viram aí nossa receitinha, então vocês aí que já estão em casa, já podem separar tudo direitinho os ingredientes. É fácil, é, Eucimar? Me diz! Já fiz as malas, peguei meu... Você coloca amor. Ah, então tá feito, gente! Já vou saber fazer, porque eu coloco muito amor, Eucimar! Quando você coloca amor na comida, numa receita que você faz, tudo fica bonito, tudo fica perfeito. Gente, mas isso aqui tá parecendo de mentira, gente! Será possível, né? Olha só! Bom, Eucimar, a gente já separou aí pro pessoal de casa a receitinha, os ingredientes. Vocês que estão aí em casa, que já podem querer aprender a fazer aqui junto com a Eucimar, já já a gente vai ver o passo a passo, tá? Eucimar, pra gente tá começando a fazer o nosso pudim. Ela trouxe já um pronto aqui pra gente. Meu Deus do céu, coisa linda! Vocês já sabem que eu tô morrendo de vontade de partir, né? Eu tava de dieta e já não tô mais. Não sei nem o que é dieta. Eu, hein? Obrigada, melhor pudim do mundo, da minha cunhada. Olha aí! Orisvaldo, Orisvaldo, eu não vou mentir pra ti, não, eu ainda nem provei. Minha boca aqui tá salivando. Olha isso! Eu, hein? Gente do céu! Bom, Júnior, mais uma vez, coloca aí a cartelinha da nossa receita pro pessoal de casa pegar, tá certo? Com a voz da nossa querida, narradora e produtora, Vitória, pra vocês. Vamos ver! O dia, Romeu e Julieta, você vai precisar meia lata de leite condensado, meio copo de requeijão cremoso, 150 ml de leite integral, três ovos, uma pitada de sal, e para cobertura, 100 gramas de goiabada e 50 ml de água. Olha aí, gente, o que vocês acharam? Vitória? E aí, como foi sua experiência? Oi, gente, que delícia! Elcimar, vamos começar a nossa receita, gente? O pudim, a Elcimar também vai ensinar vocês a fazer, mas a gente vai preparar aqui, hoje, agora, inicialmente, também a calda, né? Vamos fazer os dois, né, Elcimar? Então, vamos começar aqui a nossa receitinha. Vamos lá! O que a gente começa primeiro, Elcimar? A gente começa primeiro com o requeijão cremoso. Gente, requeijão cremoso, tá? Aqui é quantos ml de requeijão cremoso? Aqui é meio copo. Meio copo de requeijão cremoso, tá? Pode colocar, vamos lá. Aí você coloca no bol, que é o instrumento do meu trabalho, é o bol e o fuê. Ah, o bol e o fuê. Fuê é aquele lá, né? Isso, esse aqui. Ah, tá ótimo. Esse é o fuê, gente. Eu já sabia, eu só tava testando aí, Elcimar. Então, a gente começa colocando o requeijão. Começa com o requeijão. Então, não precisa de batedeira, né? É só o fuê mesmo, né? Só o fuê mesmo. Ah, então tá aí, gente. Olha, mas... É bem artesanal. Mais prático do que a gente imaginava. Nem de batedeira precisa. Colocou o meio copo de requeijão. Depois a gente vem com o leite. Coloca o leite e já vai mexendo. É. Ao colocar o leite, a gente tem que ser aos poucos. Porque o requeijão sempre sobra aqueles pedacinhos, né? Ah, e pra não ficar nenhum. Nenhum, a gente tem que ir aos poucos colocando pra obter uma boa consistência, né? Aí um é o Cimar fazendo e o outro é a Estefânia fazendo em casa. É claro que a Estefânia ia pegar o requeijão, ia pegar o leite, ia pegar o ovo, ia pegar o leite condensado e botar tudo junto. E bater, né? Você ia fazer assim, né, Vitória, também? Mas tem... É como é expectativa e realidade, né? Colocou... Tá aí, ó. Ficou um leite, né? Bem... Sim. Ó. Após isso, eu venho com o leite condensado. Leite condensado, gente. É uma lata de leite condensado, Cimar? Meia lata. Meia lata. Pra essa medida aqui de 550 a 600, é meia lata. Pra essa medida aqui, tá, galera? Quando você queira dobrar, fazer um pudim de um quilo, aquele tamanho ali, tradicional, aí você dobra a receita. Aí dobra a receita, né? Tá certo, entendeu? Eu acho que o bicho de sete cabeças, a maioria das pessoas que fazem pudim, Cimar, é desinformar o pudim. Todo mundo fica com medo de quando, poxa, meu pudim tá ótimo, tá maravilhoso, delicioso. E na hora que você vai virar, o pudim virou todo espaiatifado. Mas é bem prático. É prático, Cimar? Gente, eu não sei. Bem prático e divertido também. É, porque fica aquela tensão, né? Exatamente. Será que meu pudim vai dar certo? É, que é uma pitada de sal. Ah, gente, olha aí, coloca uma pitadinha de sal. Eu recebi ontem, eu recebi ontem um vídeo do pessoal, é, comendo o pudim da Eucymaia. Ela disse que quando ele vai estar no programa, ela não me autorizou a colocar o vídeo ainda, mas eu tô esperando aí que vocês vão se acabar de sorrir, gente, vocês verem como é a delícia. Aí depois, Eucymaia... Três ovos. Três ovos. Ah, não bota junto. Não, porque eu tenho que primeiro bater um pouco, pra poder unir a massa. Ai, gente, presta atenção. Eu quero mandar um beijo, gente, pra cidade de Miguel Alves. Eu acabei de receber um áudio aqui, ó. Socorrinha, Franciane, Onara, Nonatinho, Desterro, Laurentino, Doutor Aurélio, a Tia Cristina, tá todo mundo assistindo a gente aí, lá em Miguel Alves. Um beijo pra essa cidade maravilhosa, cidade da minha família, cidade que eu adoro também, tem um carinho todo especial, que boa parte da minha família, que eu amo, mora em Miguel Alves. Então, tô muito feliz pela audiência de vocês, viu? Beijo pra todo mundo. Após bater o ovo, você mistura a base. Gente, preciso de um fuê em casa. Toda cozinheira profissional tem um fuê, né? Olha aí, descobriu um nome dia desse. Quero isso aí. Olha só. A massa vai ficando consistente. Gente, fica cheirosa. Nossa, e mais uma vez, bom dia. Adoro dar bom dia pra vocês. Tá ligando a TV agora? Tá assistindo a gente? A gente tá ensinando vocês a fazer um pudim delicioso. Com o meu e Julieta. Ai, papai do céu. Meu Deus do céu. Vitória. Uniu tudo. A base, né? Aí a gente vai agora peneirar. Peneirar? Por que peneirar? Porque às vezes com requeijão, às vezes sempre ficam uns grãozinhos, né? E pra evitar isso, a gente peneira pra melhor consistência, né? Toda dica aí pra vocês ela tá trazendo, né? Vocês estão vendo aí. Ó, se você tem dúvida ou você também tem uma outra forma de fazer, pode compartilhar com a gente, tá? 9411-7777. Peneirou, olha só, gente. Aham, eu quero, Júnior. Pode colocar. Quero mensagem, sim. Adoro a participação do pessoal de casa aqui junto comigo hoje. No programa. Bora lá. Realmente, gente, sempre fica aí umas coisinhas, ó. Sempre fica, né? Cadê, Júnior? Nossas mensagens de aí do pessoal que tá acompanhando o programa. Bom dia! Melhor apresentador das manhãs. Ó, delícia, gente. Coisa linda, né? Eu gosto de ouvir isso, gente. Olha só. Olha aí, Stefânia. Deixa eu ler aqui, deixa eu vir aqui pra me ler de pertinho. Eu me reinventei, me reinventei na quarentena. Socorro de São Vicente. Socorro, que coisa linda, Socorro. A gente já quer saber sua história, tá? Júnior, pega o telefone dela pra gente saber a história da Socorro também. Socorro, parabéns. Tô feliz em ver aí toda essa produção, esse artesanato que você fez. A gente quer saber mais de você, tá? Bom dia, linda. Manda um beijo pra minha Giovana. Giovana, um beijo, um amasso, um aperto bem grandão em você, viu, minha querida? Cadê mais? Beijo pra Manu, ela tá te assistindo e esperando. Bom dia, Tia Stefânia. Emanuele. Emanuele, eu não vou te mandar só um beijo, não. Vou te mandar uma mordida e um abraço, assim, daquele apertado de faltar ar. Desse jeito. Deixa eu deixar, Stefânia, desse jeito. Minha tia linda fez os melhores pudins do mundo. E a Rafaela, olha aí. A Rafaela também assistindo a gente hoje. Olha aí, mais uma mensagem. Hã? A minha comadre arrasa. E o Simar, você é famosa. Famosa. Roneide, né? Roneide. Olha, ela é famosa, meu amigo. Eu tô pegando é carona quando eu simar aqui, ó. Tá vendo? Finalizamos aqui, né? E aí? Aí a gente vai e coloca na forma. Já direto na forma? Sim, sim. Já untada, porque a forma tem que ser untada com margarina. Ah, bota a forma untada com margarina, com manteiga. Tá ótimo. E aqui, o processo de colocar na forma, eu coa novamente. Coa novamente. Gente, é muito detalhe, gente. Vocês estão vendo? Olha só isso. Enquanto ela coloca aí na forma, olha só, colocando na forma pra vocês aí de casa verem. Ó, tem que ser com cuidado, com delicadeza, né, gente? É verdade. Sem pressa, né, o Simar também? Requer muita paciência. Paciência, né? Muita paciência. Quantos anos que você trabalha fazendo aí o Simar? Eu comecei com receita de família da minha sogra. E aí eu comecei a fazer para amigos, para familiares, há muito tempo, né? E agora tá aí? Só que eu fazia em forma de alumínio, né? E aí veio a pandemia e me surgiu uma oportunidade. Uma amiga fez uma live e me propôs, né? Eu divulgar o pudim na live dela. Ah, é? Olha só! Aí a partir desse momento surgiram muitos pedidos, né? As coisas foram melhorando. Olha aí, mais uma história aqui da pandemia pra gente. Mais uma história de empreendedorismo, de pessoas que se reinventaram. E aí eu resolvi me aperfeiçoar. E já existia o pudim, doce pudim? Há cinco meses. Parabéns, o Simar. Você está vendo? Então quer dizer que foi realmente dentro desse momento que você decidiu colocar o pudim, doce pudim. Exatamente. Nesse momento da pandemia. Que maravilha, minha amiga. Aí eu resolvi me aperfeiçoar em outros sabores, fazendo consultoria. Tá vendo, gente? Então ainda dá tempo, você que está ainda em casa, que tem aquela receita de família, que toda família gosta, quando você faz, todo mundo quer lá pegar aquele Billy Down, beliscada, né? Faz aqui, olha. E o melhor, isso é porque envolveu toda a minha família. Eu tive dois filhos, meu esposo, minha mãe, que me ajuda muito também. Então é todo assim um processo, uma união, né? Que surgiu. Que surgiu. Cada um faz uma coisa, sabe? As tarefas são bem divertidas. Gente, que coisa linda, Simar. De verdade, estou emocionada. Obrigada por você compartilhar a sua história aqui junto com a gente. Obrigada a você. E espero que a história da Simar também possa contar já vocês aí de casa, né? Isso é uma maravilha. Ó, aqui, ó. Assim surgiu o pudim, doce pudim, né? Eu não sabia que podia colocar nessa forminha aqui. É uma forma que pode ir ao porno, né? Isso, é uma forma, como eu lhe disse, no início era a forma de alumínio, né? Que eu entregava, mas hoje vê essa maravilha no mercado e aí é muito bom para o cliente chegar até o cliente. E como que a gente faz assim com ela, Simar? Bota no forno desse jeito? É, dessa maneira aqui você pega uma, que eu não trouxe aqui, uma travessa. Qualquer pessoa tem em casa, né? Atravessa, coloca a água pela metade e leva ao forno. Uma temperatura de 180 graus, mais ou menos de uma hora a uma hora e meia. Tá vendo, gente? Realmente é uma arte, viu? Eu, Simar, e aqui tá a nossa receita do pudim. Você vai poder pegar ela completinha no nosso blog e no nosso Instagram, tá certo? Eu, Simar, vai colocar no forno, mas ela já trouxe aqui uma prontinha pra gente, porque demora um tempo pra poder ficar pronta, né? E ela já trouxe uma pronta e agora ela vai fazer a nossa calda. Tá, Simar, enquanto... Agora, Simar, tá aqui, ó, já botou a calda. O que que você colocou aqui, Simar? É água, 50 ml de água. Sim. 100 gramas de doce da sua preferência. Tá aí, gente. Doce de goiaba, né? Doce de goiaba, ó. Aí pra ficar essa caldinha aqui linda. Aí fica essa consistência aqui, ó. Você deixa dissolver bem o doce, né? O doce. Até ficar nessa consistência aqui. Mostra aí a consistência, Cleitinha. Olha aí. Eita, papai do céu. Olha só. Gente, eu fico aqui, isso aqui fica de boca aberta, ó. Senhor! Me acorde. Enquanto a gente prepara aqui a nossa calda, mostrando pra vocês aí de casa, e o Simar, ó, tá aqui, ela cortou em cubos, né? Cortou aqui em pequenos pedaços, colocou aqui na água e pode deixar aqui descansando e depois vai mexendo, né? Que fofo! Bom, e olha só, o Simar, já finalizando aqui a nossa calda, olha só, gente, como tá ficando. Vai realmente desfazendo tudo, tudo, ó. Olha só que lindo. E ela tava me dizendo que quando ela envia o pudim, ela manda a calda separada. Então, tem todo um preparo, sabe? Adoro isso, gente. Adoro ver vocês aí com essas novidades aqui junto com a gente. Na verdade, eu tô ficando famosa aqui com a Eucimar, né? Júnior, tem mais mensagem aí pra gente? 9411-7777. Tô esperando minha amiga deixar eu mostrar o vídeo dela aqui, comendo o pudim da Eucimar. Foi uma briga maior do mundo. E eu não sabia que era o pudim da minha amiga que tá aqui hoje, né? E aí, quando ela ficou sabendo que a Eucimar vinha, gente, aí ela falou, olha o vídeo, Estefânia, do pudim que a gente teve naquele dia, a briga maior do mundo. Eu guardo, puxo os cabelos. Já tá quase, né? Olha só. Já tá desfazendo tudo, gente. Que massa, né? Bom, vamos colocar? Vamos. Vamos colocar a nossa calda. Essa é o meu trabalho, tá, gente? Ó. Não bota todo. Não bota todo, né, Eucimar? Ó. Pera aí. Vou provar, tá, gente? Deixa eu cortar aqui. Tudo bem que eu comecei de um jeito, terminei de outro. Ó. Eita, Estefânia, estramado. Eita, meu Deus. Eita, e acontecendo a tragédia? Pode até botar uma goiabada em cima. Pode até colocar uma goiabada em cima, ó, hein? Tchau, gente. Amei. Um beijo. Até amanhã, meu.